Olá, eu estou Jessy Ferreira e hoje estou aqui para te mostrar como você pode dançar coreografia fit dance não só apenas acompanhando, senão também entendendo o corporal para ficar bem no estilo. Vamos lá! Hoje vamos aprender a dançar desse pro play. Pa, 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 sim? Vamos lá! Primeiro vamos falar sobre o que vai acontecer com nossos pés, sim? Os deslocamentos para todo mundo ir juntos para o mesmo lado. Depois vou falar do corporal para você também dançar com um estilo legal, sim? E não apenas ficar se deslocando e acompanhando a coreografia. Então vou começar. Perna direita livre, avançou, fechou, esquerda. Ponta, ponta, torção, fechou para a outra diagonal. Sim? E aí vai repetir, só que agora deslocamento para trás. Direita livre, para trás, esquerda fechou. Ponta, ponta, transferir o peso. Olhei para uma diagonal, terminei para a outra diagonal, sim? Vamos fazer braço e corporal. Eu vou abrir os braços na frente. Cheguei. Agora eu vou marcar cotovelo, punha fechado, puxa, puxa. Sim? E agora, como eu falei que eu vou transferir o peso, eu vou trazer o meu braço direito, traz com intenção de torção de tronco, pá. E quando viro para a outra diagonal, diagonal esquerda, sim, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, agora para a direita, eu vou puxar o braço para trás, enquanto eu faço uma flexão e empurro o meu quadril para frente, até levar essa intenção para cima. sobe e o braço, em contraposição, vem para mim, vem, sim? E para trás vai ser o mesmo corporal com os mesmos braços. Primeira sequência, perfeito. Agora vamos fazer deslocamento. Então eu vou desenhar quatro direções, direita, esquerda, frente e atrás. Então perceba que agora eu vou contar três, que são os pês que eu vou pisar transferindo o peso. Direita livre, um, dois, três. Esquerda livre, um, dois, três. Direita livre, um, dois, três. Esquerda livre, um, dois, três. Sim, vamos fazer mais ágil. Sete, oito, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Sim? O corporal. Quando eu chego no tempo três, que eu tenho uma perna liberada, eu vou fazer gesto ou movimento com o braço. Quando começo para o lado direito, eu vou fazer um, dois, três. Então o braço direito se encontra com a perna que ficou em cima, que é a esquerda, que é a contrária. E eu vou aproximar meu lado direito. Então perceba que novamente eu estou unindo essa diagonal, estou flexionando o tronco, sim? Isso vai fazer bastante diferença no corporal. Um, dois, três. Outro lado. Um, dois, três. Agora é o braço esquerdo vindo para a perna direita com flexão de tronco. Agora para frente, um, dois, três. Eu apenas vou ativar a partir do meu cotovelo o movimento e vou repetir atrás. Um, dois, três. Sequência número três. Eu vou novamente começar com a direita. Tem uma transferência de peso. Para a direita, para a esquerda. Já estou com essa perna direita livre. Eu vou marcar a partir daí. Um, dois, troca, três, troca, quatro. O um já estou na posição certa com a direita livre. Então, direita, esquerda, direita, esquerda. Conta um, conta dois, conta três, conta quatro. Certo? Os braços vão empurrar de baixo para cima, sim? Vai empurrar para frente, claro. E o tronco, junto com o quadril, vai estender e flexionar, sim? Para fechar e abrir essa linha inteirinha do corpo. Sim? Então, fecha, 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 fecha. Isso arredondado. Fecha, 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 fecha. Então, conectei a intenção de preparar, abrindo o peito e empurrar, fechando o peito. Mas também tem uma ativação do quadril. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer isso na parte da transferência de peso. Um, dois, três, quatro. Agora, eu falei que a partir daqui vou contar um. Eu jogo o braço ativando o cotovelo. Estou arredondando por baixo. E eu vou jogar o punho para o lado direito. Um, dois, três, quatro. Sim? Então, vamos juntar essa sequência. E a partir daí eu vou começar a mesma sequência com o pé livre, que é o esquerdo. Então, eu vou começar a sequência para o outro lado, sendo assim bilateral, sim? Prepara. Direita livre, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, esquerda livre, começo para a esquerda. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. De novo, direita livre. Vou repetir mais uma vez. Vamos fazer então o refrão. Chegamos aqui. Apenas deixa as pernas abertas, relaxadas. Uma base de peso compartilhada. Eu vou subir o braço. Então, pá, toda essa primeira parte do refrão é braço. Sobe por dentro, pá, arredondou, certo? O braço direito. Sobe, desce. E o cotovelo esquerdo, pá, sim? Puxa, puxa. Faz uma diagonal baixa, não levanta muito em cima, ok? Sobe, desce, pá. Agora eu vou fazer cotovelo direito esquerdo. Direito esquerdo. Perceba que para fazer isso, eu relaxei o braço e aí iniciei o movimento de cotovelo direito esquerdo. Então, um, dois, três. E um, dois. Agora avanço perna direita e eu passo as mãos pelo cabelo, pela cabeça. Passei. E agora essa perna esquerda, ela veio, né? Porque eu avancei com a direita e a esquerda vem. Quando ela vem, eu vou marcar um pulinho e vou travar meus braços na frente. Agora vem uma parte que tem muita participação do tronco. Eu vou deixar estabilizado o meu quadril. Ele não vai balançar. E eu vou fazer tronco frente, lado, atrás, lado, frente. Novamente. Volta para o centro. E eu vou tentar deixar estabilizado também as minhas mãos, os meus braços. Então, tronco frente, lado, atrás, lado, volta. Sim? E vou fazer duas palmas direita por cima. Veja que os braços estão esticados, ok? Então, ficou. Frente, lado, atrás, lado, centro. Palmas. Agora, eu vou abrir as pernas e vou fazer palma, direito, quadril. Palma, esquerdo. Palma, direito, esquerdo. Joga para a direita e volta, tá? Nessa terceira parte do refrão, tem muita participação do quadril. E agora sim, eu vou, então, deixar o quadril tendo um deslizamento lateral ou frontal, no caso. frontal, lateral, dos dois lados e lateral direita com flexão. Perceba o movimento. Torção, torção, lado a lado, flexiona, vai e volta para o lado direito. E aí, então, foi direita. Ó, o quadril se encontra com a mão esquerda. Agora, eu faço um deslizamento lateral, quando apoio as mãos e finalizo, pá, marcando por baixo à direita. Aí, eu vou jogar os punhos na frente, puxar e puxa e puxa. Aqui, eu vou marcar o joelho, mas perceba que eu volto na minha base aberta. E se você deixar seu corpo orgânico, ó, ele faz uma leve flexão. Ele não fica em cima, tá? Pá, pá. Faz essa aproximação do tronco para o lado do joelho. E puxou, puxou. Isso. Vamos fazer, então, essa primeira parte? Do começo, que é braço, depois que é tronco e quadril, finalizando com esses joelhos na frente. Vamos fazer, vou cantar o lado. Sete, oito. Parararara, parararara, e faz. Pa, 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 pa. E agora, eu vou repetir. Sobe, desce, para, joga na minha cara. Só isso vai mudar a parte de puxar o braço, não vou avançar. Eu vou apenas levantar o joelho e o que eu faço? Eu levanto o joelho com a intenção de trazer a perna de baixo para cima, de fora para dentro. E quando está aproximando essa perna, eu articulo o quadril como se eu quisesse sentar. sento, ó, bum, sim? Eu não faço apenas a perna, faço perna e quadril, perna e quadril, sim? Pa, e aí, ó, parece que eu mergulho o tronco, né? Pa, aí, então a segunda parte ficou, sobe, desce, para, joga na minha cara. E aí, direita e esquerda, já estou de ladinho. Agora, vou transferir o peso. Direita e esquerda, olha para a direita, pisa, pisa, olha para a esquerda, pisa, pisa, olha para a direita, pisa e pisa. Muito bem, aí vai começar tudo de novo. Essa é uma explicação bem detalhada para você pegar o corporal, além de copiar apenas o passo, porque só você colocou o vídeo, vai assistir e vai copiar, sim? Eu estou tentando colaborar para você entender o estilo, o corporal que tem nessa coreografia e poder você, então, se apropriar dos movimentos com alguma variante, talvez, que, às vezes, a pessoa não percebe, sim, se não é assim, dedica à dança, talvez não percebe que esse detalhe vai fazer a maior diferença. Então, temos uma parte apenas que fica por fora da coreografia, do esqueleto, da coreografia. Eu vou balançar meu corpo oito vezes, sim? Balancei o corpo, agora, comecei balançando para a direita. Então, para esse lado, puxando o cotovelo e agora puxando o joelho. Pá, pá, sim? Pá, pá. Percebe que, às duas vezes, o joelho está também acompanhando, sim? Acompanha, acompanha, porque isso vai deixar mais possível essa torção de tronco e não apenas o braço. Tronco, tronco. Outro lado. Esquerda, esquerda. Desse lado eu já fiquei, eu vou fechar e vou balançar. Flex, flex, flex. Perceba que o quadril não está sentando como eu tinha pedido antes? Ele está na mesma linha da perna, sim? Então, fica com esse visual inclinado, tá? Não articula o quadril, deixa uma linha só. E o braço, vai na frente e vai atrás, vai na frente e vai atrás. Aí, vou começar para o outro lado. Balança para a esquerda, balança para a esquerda, balança para a esquerda, balança para a esquerda. Agora, vou começar, então, puxando. Para o lado esquerdo, para o lado direito, flex, 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 flex. Então, é isso. Espero que tenha gostado e clica aqui que já vai ver o vídeo prontinho para você dançar junto. Prontinho para o lado direito.